Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje tá friozinho, né? Então o que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos fazer uma sopinha de lentilha, uma sopinha de lentilha com linguiça calabresa, legumes, vamos fazer uma sopinha de lentilha? Ó, olha que delícia essa sopinha de lentilha, gente, ó, muito bom, ó, olha a calabresa, gente, fica uma delícia essa sopinha. Vocês já tomaram a sopinha de lentilha? Gente, com esse frio não tem coisa melhor do que uma sopinha, né? Vamos pra receita então, é super fácil de fazer, panela de pressão, 20 minutinhos vocês fazem, tá bom? Vamos pra receita então, da nossa sopinha de lentilha? Gente, vamos pra nossa sopinha de lentilha então? Gente, hoje tá frio aqui, e aí, tá frio também? Tá esfriando bem aqui, viu? Tá bastante frio, olha, então no frio pede uma sopinha, né? Então vamos fazer uma sopinha de lentilha. Olha, eu vou usar aqui, ó, eu tô usando um pedacinho de bacon e uma linguiça calabresa. Eu vou fritar isso aqui primeiro. Ali tem a linguiça calabresa e o bacon, né? Olha, eu vou usar... deixa eu pegar uma outra colher. Olha, eu lavei a lentilha e deixei de molho por 30 minutos, tá vendo? 30 minutos. Eu usei um copo desse aqui de lentilha. Esse copo aqui é aquele copo de requeijão. Então tem um copo de lentilha. Lavei ela e deixei 30 minutos de molho. Vou escorrer essa água. Olha, eu escorri a água da lentilha. Aqui, gente, eu tenho uma batata, ó. Eu cortei assim, ó, um pedaço grande. Uma batata e uma cenoura. O corteio tá meio grossa, tá vendo? E um tomate. Ó. Mas vocês põem, gente, os legumes que vocês quiserem, tá? E aqui eu tenho cebola e alho. E depois eu vou fritar aqui. Gente, eu coloquei uma colher só de óleo. Porque o bacon solta óleo e a linguiça também. Então eu não coloco muito óleo, não. Uma colher só. Só pra começar a fritar. Agora eu vou fritar a cebola e o alho. Primeiro eu fritei a linguiça. E o bacon. Agora a cebola e o alho. Deixa eu fritar ali. Agora eu vou pôr a lentilha pra refogar aqui também. Nossa, gente, vocês gostam de sopa de lentilha? Nossa, é muito bom, né? Vou pôr os legumes. Se quiser pôr abóbora, pode pôr também. Pode pegar seus maiores. Se quiser pegar seus maiores. Vou pegar cheiro verde. Ó. Salsinha. Vamos pôr sal. Gente, eu vou pôr pouquinho sal, porque a calabreja já tem sal. Então toma cuidado com o sal, tá? Como a calabreja já é salgada, toma cuidado com o sal, tá? Agora eu vou colocar a água até cobrir a lentilha ali. Ó. Um copo. Dois. Três. Quatro. 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 Cinco copos. Deixa eu ver. Vou colocar mais um copo, gente. Vou pegar mais um pouquinho, ó. Seis copos de água, né? Agora é tampar isso aqui. Vou pegar tampa. Ó, vou tampar. A hora que chiar, vocês abaixam o fogo e contam 20 minutos. 20 minutos, desligue e deixe a pressão sair sozinha, tá bom? Depois vocês vão ver a nossa sopa. Que delícia. Ó, depois de 20 minutos. Gente, antes de vocês, quando vocês forem usar a panela de pressão, limpa a válvula tudo primeiro. Tá sempre limpando a válvula aqui, ó. Põe um palitinho de dente aqui, aqui assim, ó. Tira essa válvula fora, tá? Limpa bem limpinha quando vocês vão usar pra não ter perigo, tá? Deixa bem limpinha. Sempre que usar a panela, você já tira o pino, já lava, já, tá? Olha a nossa sopinha, ó. Olha que delícia, gente, ó. Olha isso, gente, ó. Se vocês, aqui, é no meu serviço que eu tô, eles gostam assim, ó. Com bastante caldo. Se vocês quiserem uma sopinha com menos caldo, vocês diminuem a água, tá? Ó. Ó, a batata inteira, tá vendo, ó? A cenoura, a linguiça, ó. Por isso que a gente tem que cortar em pedaços grandes, pra não desmanchar. Olha, vocês podem também, gente, fazer e congelar, viu? Pode congelar nos potinhos. Aí, quando vocês quiserem uma sopinha, ó. Com esse frio, gente, é ótimo essa sopinha, ó. Tá vendo, ó? Ó. Olha que delícia. Tá vendo só? Aí, vocês congelam nos potinhos. Ó, porque rende bem, né? Tá vendo, ó? Um copo. Olha quanto que rendeu. É o que eu falei. Quer menos caldo? Põe menos água. Aqui, eles gostam assim, com caldo. É sopa, né, gente? Tem que ter caldinho, né? Ó. A linguiça. Bom, gente, então, essa foi a nossa receita de hoje. A nossa sopa de lentilha com legumes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, dê um joinha. Não se esqueça de ativar o sininho pra receber notificações dos vídeos, tá bom? Se não for inscrito no canal e entrou hoje no canal, viu a receita e gostou, se inscrevam no canal se gostou, tá bom? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Essa foi a nossa sopa de lentilha com esse friozinho. É muito bom, né? Muito obrigada. Obrigada.